Falando sobre isso, o Rio Itapecerica subiu muito, transbordou em alguns pontos de Divinópolis durante o fim de semana. A Denise Guerra e o Udine Rios percorreram a cidade para mostrar os estragos e as famílias que foram retiradas de suas casas. Vamos ver. Com 1,13m acima do nível normal, o Rio Itapecerica, em Divinópolis, transbordou em alguns pontos. Aqui no bairro Porto Velho, este trecho da avenida Coronel Jovelino Rabelo, com rua Prudente de Moraes, ficou totalmente intransitável e a água chegou até as casas. O Rio Itapecerica passa a cerca de 50 metros desta casa e a água já chegou por aqui. A garagem está toda lagada e os moradores já se preparam para deixar o imóvel. Eles contaram que em 2012 a água atingiu 2 metros de altura aqui. Os moradores levantaram alguns móveis e recolheram objetos e documentos. Chega essa data em janeiro, a gente fica ansiosa, aguardando alguma resposta das autoridades. Esse ano nem da Defesa Civil a gente teve nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de informação. E o que eu queria, sabe, é mesmo a questão de resolução para essa situação que todo ano acontece. Então acho que o que está faltando não é nem apoio para a gente que quer resolver. Nara e a família vão se abrigar na casa de parentes. A gente já tem que começar a juntar as coisas. Tem criança pequena, então não tem como ficar aguardando, né? Em muitos pontos da cidade, mais alagamentos. Neste clube, no bairro Belvedere, a parte baixa foi tomada pela água e algumas quadras ficaram submersas. A Senna assustou os moradores. Olha aqui, está descendo a água de Tampicirica para cá, inundou a pista todinha, os campos estão todos encharcados de água. Meu Deus do céu! Parte da região dos shoppings também ficou alagada e algumas ruas foram interditadas pela Secretaria Municipal de Trânsito. Já entre os bairros Esplanada e Belvedere, o córrego transbordou e a água passou por cima da ponte. Muitos motoristas se arriscaram na travessia. Já outros preferiram mudar o trajeto. Não, não vou arriscar não, porque tem buraco ali, a gente não sabe onde é que foi o buraco, a roda cai dentro de um buraco ali, o carro fica agarrado ali, aí depois tem que chamar a máquina, chamar outro carro para arrastar, aí eu não vou não. Pouco tempo teve essa reforma aqui, por que não teve essa melhora aqui de uma vez? Devia ter fazendo uma passagem mais elevada aqui, né? Angélica mora perto da ponte e disse que todo o período de chuva intensa é a mesma coisa. Meus meninos já mandam até os meninos dela para a casa dos avós, como é que fica aí? Eles arrumaram aqui, mas não está adiantando nada. Nos trechos que são possíveis, como o alargamento do córrego, ser feita a parte pluvial, nós estamos estudando para fazer. Nós ainda estamos com algumas partes, principalmente em córrego, que é cerca de 2 milhões, uma obra para poder fazer com que não aconteça mais isso, que não tenha mais nenhum tipo de invasão da água, mas devido ao valor, o custo ser muito alto, em alguns pontos fica praticamente impossível ser feito com o recurso do município. A força da água está tão grande na ponte do bairro Niterói que muitos moradores foram olhar de perto a situação. Nós estamos na situação que o leito está acima do leito, cerca de 1,10m. O ponto que a gente realmente tem uma preocupação muito grande é 1,20m. Então nós estamos no limite aí para a gente poder monitorar muito de perto as áreas alagáveis aí que correm risco de inundação. Infelizmente nós já tivemos algumas moradoras, algumas casas que já tivemos de retirar os moradores, ribeirinhos, porque mesmo com esse de 1,10m já entra água na casa dessas pessoas. A prefeitura montou um ponto de apoio na Secretaria de Operações Urbanas e as ligações para a defesa civil foram concentradas aqui. Até o momento são oito famílias que estão desalojadas. Nós temos aqui na área do Niterói, também próximo à ponte do Porto Velho, também ali naquela área lagável da parte de baixo do Porto Velho também. A gente tem algumas famílias que já foram retiradas ali perto dos rotinóis, exatamente porque já entrou água nessas casas. Bom, a medição feita hoje de manhã apontou que o Rio Tapseric em Divinópolis baixou um pouco, hein? Ele está 1,05m acima do nível normal. Atualização sobre famílias desalojadas neste momento, 10 famílias desalojadas. Para a emergência, o número da defesa civil em Divinópolis é o 199 ou WhatsApp, 98825-2279. O município já faz esse acompanhamento, né? Isso a gente acompanhou também no início das chuvas do ano passado, no início de 2022. Então já existe um monitoramento e o município sabe os pontos com maior frequência de inundações. Então já tem um acompanhamento e essa atitude prévia de já retirar as famílias no momento em que as inundações vão acontecendo. Então, a parte do município já está sendo feita nisso, né? Já esse monitoramento. Agora, claro, é esperar os recursos, né? A grana para poder alargar os córregos, né? Que cortam, na verdade, a cidade e evitar esse tipo de cena que a gente vem acompanhando. Olha aqui, a chuva causou problemas também.